A Ana aprendeu logo cedo a conhecer todas as cores e o sítio de cada uma. Logo na escola, Ana percebeu o seu lugar no mundo e como tudo se relaciona numa harmonia perfeita. Que tudo tem o seu lugar, que o respeito pelos outros e por todos os que partilham o nosso mundo é essencial ao seu crescimento. Ao longo da vida, Ana aprendeu a respeitar e a amar todas as cores da natureza. Porque ensinamos a Ana logo cedo que viver feliz também é fazer feliz o ambiente e o que está à nossa volta. E hoje é tão bom ver que valeu a pena.